A história de Brasília preservada. Há 36 anos o arquivo público do Distrito Federal guarda as memórias da nossa capital. São milhares de fotos e documentos que ficam armazenados em baixas temperaturas para não se deteriorarem. Mas esse problema vai ser resolvido quando todo o acervo estiver digitalizado. Documentos, fotos, mapas, plantas, vídeos, filmes, cartas, tudo que se refere à história de Brasília em um único lugar. O arquivo ele possui a capacidade de objetivamente ter toda a documentação que permite a reconstrução de todo esse momento revolucionário da história brasileira que foi a construção de Brasília no Planalto Central. Para entrar em qualquer parte do acervo do arquivo público do DF, é preciso se proteger e proteger a história arquivada. Aqui só com luvas, touca e máscara, que já era um item obrigatório muito antes da pandemia. O ambiente também segue uma climatização rigorosa. A temperatura pode chegar até 4 graus, dependendo do que está guardado. Os documentos podem estragar, você pode criar fungos nesses documentos e você perder a história armazenada. E é muita coisa, viu? Um dos arquivos mais ricos do Brasil são 8 milhões de itens no acervo. Para se ter uma ideia, uma fila só com os documentos dessas caixas aí ocuparia 1.500 quilômetros. Mais do que o percurso entre o arquivo público do DF e o arquivo nacional, lá no Rio de Janeiro, que são 1.200 quilômetros. Você vai encontrar, por exemplo, documentos da Nova Cap, dentro dos fundos públicos, que contam toda a história da construção e vai encontrar também a história de personalidades, de jornalistas. Histórias de Brasília, histórias dos moradores de Brasília também. Como no caso da Neide, que acabou encontrando em uma exposição uma foto de uma amiga antiga. Certa vez eu fui para o Museu da República numa conferência e chegando lá tinha uma exposição de fotografias antigas dos trabalhadores de Brasília. Foi aí então que eu encontrei, que eu vi entre essas fotografias a de uma grande amiga, Glória Maria. Glória Maria, as vidas têm grande surpresa, né? Se o encontro aconteceu assim, imagine quando estiver tudo digitalizado. Tem muito ainda a ser digitalizado, porque uma coisa é ter lá fotografias negativas ou mapas. Outra coisa é ter todo esse conjunto documental digitalizado e passível de um fácil acesso. E um outro projeto novo do arquivo público já está em funcionamento. Ele quer dar ainda mais visibilidade para a memória da capital. Quem faz parte dessa trajetória de construção de Brasília pode contribuir com esse resgate. Campanha Pioneiros, que é a que nós convidamos a população a nos enviar a sua história, as suas fotos, para que a gente possa eternizá-las também. Assim como a gente faz com a história da capital, gostaríamos de eternizar a história desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, que com suor e concreto construiu essa cidade. E aí